Mas agora aqui o meu irmão, o Ismael, ele é pastor formado lá pelo Unastro. Eu estava muitos anos dentro da igreja, vida jovem, atuante, foi pastor na Nova Zelândia. E agora Deus deu um dom pra ele, que é da música, ele escreveu algumas músicas, livro. E a gente convidou ele pra vir e se crie de prontidão e acentuando. Então eu gostaria de chamá-lo aqui pra falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Feliz sábado a todos, vençam. Deus, 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 Deus maravilhoso, Deus, Senhor, Tu és o Pai da glória, Tu és o Pai de amor. De eternidade, eternidade, toda a missão ao Senhor. Adorado, adorado, exaltado, rei e os reis. Deus, 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 Deus Em sete filhas Descensou Criou o homem A tua imagem Sem pensar Com tuas mãos De uma eternidade A eternidade Toda a criação O mal Senhor Adorado Exaltado Rei dos reis Em criador Adorado Exaltado Rei dos reis E salvador Amém? O nome dessa música é Adorado E aqui eu vou apresentar uma música Se puder colocar os slides lá Esse ano, aliás, no final do ano passado Eu traçei um projeto De compor uma aula musical Lançar um livro E fazer algumas séries De sermões online Em português e inglês Talvez o mais desafiador Era o álbum musical Como é que eu ia criar Tantas músicas do nada No início do ano eu tinha só duas músicas A primeira que eu compus Aliás, três Em 2016 Uma que eu compus em 2017 E a outra em 2018 Aí faltavam mais umas sete E eu já estava pensando em Usar algumas músicas Porque ele vive E colocar Que são uma das minhas favoritas Mas ao longo do ano Deus foi abençoando E eu acabei Compondo o 18 Essa adorada É a última Que eu fiz Aqui tem o livro Aliás Na volta na anterior Ali tem o livro O Retorno Do Rei e dos Reis Que é talvez O primeiro livro no mundo Que fala sobre o Apocalipse De forma cronológica Eu já li Vários e vários livros Sobre o Apocalipse Normalmente eles abordam De forma temática Esse é um livro Em que de forma simples E poética Do nascimento de Cristo Até a vida dele Os eventos finais Milênio Novos Céus e Nova Terra Em Ordem Cronológica Então É uma obra Que demorou sete anos Para ser escrita Vai estar Já está aliás No assunto disponível Segunda-feira Para todos que quiserem Adquirir No formato digital E Posteriormente Também Em livro Bruxura Em duas línguas Que eu tenho que postar E também no meu site Ismaelsilva.org Vocês podem acompanhar No podcast Vídeos no Youtube Entrem lá Se inscrevam no canal E a gente vai estar Junto aí São duas séries Uma é Cristo Nasus seis sermões Depois Felizes Bem-aventurados Bem-aventurados Mais um dia Se choram Bem-aventurados Os mansos Justos Justos Misericórdia Alcançam Percebidos E humilhados E humilhados Mas com Cristo Estão O que deles é o reino Consolados Serão E garanto Toda a terra E a justiça Verão Ele é 2016 Estava lá na Nova Zelândia E Deus Me abençoou com o sermão Que eu estava ouvindo Que dizia que Ele É o Deus todo poderoso Mas não pude carregar A sua cruz E esse verso Me levou Para Filipenses 2, 6, 12 Música 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 Em Sua morte nos salvou Ele é Ele, potente Mas sua cruz carregada foi Ele é Ele, senti Mas cresceu como toda a gente Ele é Ele, presente Mas sua cruz carregada foi sobre mim em mente Cristo é amor Cristo é amor Talvez um dos sermões, mensagens que mais me inspirou a escrever músicas foi o Incomparável Cristo do Pastor Amém Rodor que foi um sermão que eu senti lá de fato o chamado de Deus para o Ministério Pastoral e daquele sermão saíram umas três, quatro músicas então ali é parte do meu livro, parte de várias músicas parte das séries que eu escrevi e essa música é Deus e Salvador É um homem que viveu anos atrás Confundiu doutores em cantor de dois Seu nascimento contraiu as leis Em Sua morte a vida nasceu Suas parágoras desafiaram as estruturas do mundo Quando nasceu Quando nasceu Eu ouvi luz pela noite Quando morreu Eu ouvi trevas a luz Ele é Deus Ele é Deus Por sua natureza E Salvador Lá na cruz Deus Deus Amém Amém Heróis 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 no fogo de Matal Onde a mim não venceu a luz A morte não compreendeu o socorro A sepultura não pôde reter Tua senhora lula se desafia A sepultura não pôde reter Quando nasceu, vi luz esperando em ti Quando morreu, vi trevas na luz Ele é Deus por sua natureza E salvador lá na cruz do Calvário Amém! 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 A Tua volta, o Teu amor me transformou A Tua graça me libertou A Tua lei, escrita e fala em meu coração Meu Jesus Depois de uma semana, eu venho Te adorar Meu santo dia, eu quero Te louvar Porque criastes os céus e a terra Eu venho glórias a Ti, meu Senhor E assim me vemos unidos Anunciando, abreviando a Tua volta O Teu amor me transformou A Tua graça me libertou A Tua lei, escrita e fala em meu coração Meu Jesus Amém 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 Agora eu vivo pra te louvar Agora enfrento as batalhas Revolta a missão de seguir Os sofrimentos me mudarão Minha vida é de agir O teu amor me transformou Me separou pra te seguir O teu amor me salvou Agora eu vivo pra te louvar Será angústia, tribulação, perseguição O meu reis, perigo ou espada Nada me separará do teu amor O teu amor me transformou Me separou pra te servir O teu amor me salvou Agora eu vivo pra te louvar Eu encerro com a música final Eu, na realidade, desde a igreja católica Eu já tinha vontade de fazer teologia Mas na igreja católica você não tem como ter família Pode namorar Então esse plano foi deixado pra trás Quando eu vim pra igreja Adventista Eu sempre me convivi na área jovem Com músicas E as pessoas falavam Que você não consideraria trabalhar no ministério Mas nunca me achei Preparado, talentoso, suficiente pra ser pastor Mas na Nova Zelândia Trabalhando nas barreiras de Kiwi Eu escutei um sermão Era chamado Incomparar com Cristo E esse sermão ele mudou a minha vida Eu escutei esse sermão mais de 200 vezes E é um sermão que ele explica quem é Jesus É um sermão que inspirou várias e várias músicas Que eu compusse E essa foi uma pergunta que foi formulada pelo próprio Cristo Lá em Mateus 16, 13 Onde ele pergunta O que diz os homens que eu sou? Alguns dizem Elias Alguns dizem Jeremias Outros o Batista Mas eu digo Tu és o filho de Deus Então essa é uma outra música Não vou cantar hoje Mas seria uma outra música que eu compus Interessante É que os quatro evangelhos O Novo Testamento Dão testemunho na singularidade da sua pessoa e da sua vida João 3, 16 Refere-se a ele como monogênese de Deus É o único do seu tipo Exclusivo Incomparável Ele Seu nascimento foi contrário às leis do nascimento e da vida E sua morte foi contrária às leis da morte e da sepultura Ele viveu na pobreza e na obscuridade Sua obra estava confinada Aos pequenas cidades obscuras da antiga Palestina Até os 30 anos de idade Ele trabalhava como um mero Carvinteiro Contudo Na sua infância Ele preocupou um rei Confundiu os doutores do templo As suas parábolas Seus ensinos Desafiaram as poderosas estruturas Do sistema social e religioso Do judaísmo do primeiro século Com Manu Ele governou o curso da natureza A força das águas A fúria dos ventos A ponto de suscitar dos discípulos Em admiração Quem é este Que até as águas E os ventos Obedecem Ele multiplicou pão e peixe Para alimentar a multidão Como nenhum outro monarca Ele andou sobre as águas tempestuosas do mar Tornando-as Seu carpete Suas palavras Seus ensinos Foram tão impressionantes Que até os seus inimigos Admitiram Ninguém Nunca Falou Da maneira como Ele fala Há um homem que viveu No Oriente séculos atrás Mas agora não posso ver uma ovelha Não posso ver Um pardal Um lírio Um corpo Um pôr do sol Uma vinha Ou uma montanha Sem pensar nele Até Napoleão Afirmou que Alexandre César Carlos Magno E até mesmo ele Fundaram grandes impérios Mas com base no que? Na força Cristo foi o único que fundou Seu império Com base no amor E até hoje Milhões de pessoas Morreriam Ou morrem Por ele Quem é ele? O Novo Testamento Não deixa nenhuma dúvida A respeito da sua identidade Ele é o Deus encarnado O Messias O Senhor O servo do Senhor O bom pastor Ao todo mundo O pão da vida A porta das ovelhas A ressurreição E a vida Ele é o caminho A verdade O cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O único fundamento A pedra de esquina A água da vida O rei dos reis O Senhor dos senhores O amém de Deus O alfa O ômega A estrela da manhã O rio Dos vales O todo E suficiente Salvador Herodes Não pôde matá-lo O diabo Não pôde segurá-lo Na sepultura A morte Não pôde Corromper o seu corpo A sepultura Não pôde retê-lo Nunca escreveu um livro Nunca Compôs uma música Mas as bibliotecas do mundo Arquivos incontáveis Abundam sobre ele Ou Jesus Realmente foi Quem lhe disse ser Deus Ou lhe teria sido Algo pior Você pode considerá-lo Um tolo Você pode cuspir Na sua face Você pode crucificá-lo Ou você pode Chamá-lo De Senhor Em Deus Amém Ah Que eu me decepcionou Na última Ali Faz parte Né Ó Esse aqui particularmente É aqui O verdadeiro Eu Anuncio aqui O mais gostamos Daí O que nós escreveu O iniciozinho ali é a mesma coisa A décima parte da letra do alfabeto Mais O que falamos ao final de cada oração Mais o nome do pai Quase informam o nome da música Quase Não, você não é Peraí A gente falou A gente falou A gente falou A gente falou Quase acertou O amor O amor O amor O amor O amor O amor Não, você falou Não, é o amor O amém O amém O amém De Deus O paz Acertou Por favor Jesus É meu pai É meu filho Mas obrigado Pela participação Meu colega Tá É isso aí O amém De Deus Que descreve Seus títulos E aquilo que ele faz Por nós E aquilo que ele faz Pode Mas agora Eu não posso ver Nem uma brilha Nem um guardão Nem um rio Nem um por do sol Nem uma montanha Sem essa pele Este homem que veio salvar A todos aqueles que tu aceitarei E todos quantos o receberão Foram chamados de um filho de Deus Pois alcançaram a salvação Em seu nome Uma mente Deus O altar e o ólegar Uma mente Deus O altar e o ólegar Seu ingeris que saiu aqui Tu és o Messias A água da vida Até a tua imensão Que nos filha Para as nações Mas agora eu não posso ver Nenhum morreria Nenhum patal Nenhum lindo Nenhum pôr do sol Nenhum morreria 이에요 Nenhum morreria Nenhum morreria Venho salvar a todos aqueles que eu aceitarei E todos quantos o receberão Foram chamados filhos de Deus Pois alcançará uma salvação Em seu nome O amém de Deus O alfá e o ômega O amém de Deus O alfá e o ômega Ele é o Deus encarnado Ele é o meu pastor Ele é o seu mundo Ele é o seu salvador Ele é o rei dos reis O Senhor dos senhores A estrela da manhã O amém de Deus O alfá e o ômega O amém de Deus O alfá e o ômega Amém 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 O sentido da vida O propósito da vida É entender Que o Senhor está voltando E que o Senhor É o nosso único salvador Está prestes a voltar Em nome de Jesus Amém O alfá e o ômega O alfá e o ômega O alfá e o ômega O amém